Brasil supera a marca de 20 milhões de casos de covid registrados. Média móvel é de 920 mortes por dia. País contabiliza 559.715 óbitos e 20.026.502 casos de coronavírus, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Média de óbitos é a menor registrada desde 8 de janeiro. O Brasil alcançou um novo triste marco na pandemia, superando nesta quarta-feira, 4, os 20 milhões de casos de covid-19 registrados. A marca é atingida em meio ao avanço da variante Delta, mutação mais transmissível do coronavírus. Aqui no Brasil, a Delta já é responsável por 23% dos casos de covid na Grande São Paulo, segundo o Instituto Adolfo Lutz. No Rio, corresponde a 45% das infecções. No total, são 20.026.502 diagnósticos do novo coronavírus, com 40.429 desses confirmados no último dia. Com isso, a média móvel nos últimos sete dias foi a 32.712 diagnósticos por dia, menor número desde 27 de novembro, quando estava em 31.496. Isso representa uma variação de menos 13% em relação aos casos registrados na média há duas semanas, o que indica estabilidade. O país também registrou 1.118 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 559.715 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 920, a mais baixa desde 8 de janeiro, quando estava em 872. É o quinto dia seguido com essa média abaixo de 1.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quarta. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1.000, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Três estados apresentam tendência de alta nas mortes. O estado do Ceará não divulgou novos dados até às 20 horas desta quarta. A Secretaria de Saúde do Estado informou que houve problema de acesso à nuvem, onde os dados estão armazenados ao longo do dia, o que resultou em atraso na atualização. Já em relação aos casos da doença, em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 49% dos brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid, de acordo com dados divulgados pelo consórcio. São 104.049.682 doses aplicadas, o que corresponde a 49,14% da população. Os que tomar a segunda dose ou dose única, e já estão imunizados, são 43.649.022, o que corresponde a 20,61% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 147.698.704 doses aplicadas no total. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.